No depoimento, Parcelon Lopes dos Santos é perguntado se pensou em pedir socorro médico para Vanusa. Ele afirma que até pensou em chamar, mas não o fez. O homem conta que estava bêbado quando matou a motorista de aplicativo e diz que se arrependeu do crime, pois a vítima era muito legal. Parcelon conta que conheceu Vanusa há cerca de três meses em uma viagem por aplicativo e a chamava por mensagem de áudio sempre que precisava. Na noite do crime, ele pediu para que Vanusa o deixasse na chácara onde mora e afirma que teria pintado um clima entre os dois, mas Vanusa disse não. Depois de matar a motorista, ele afirma que saiu andando a pé. Parcelon diz que antes de ser preso, dormiu num hotel, passou tempo num bar, até que foi reconhecido por PMs. Ele conta que não fugiu e confirmou que era ele mesmo o homem procurado pela polícia.